Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo do Vivo Moura Solta a batida, puto som! Quando eu digo morto é pra baixar E quando eu grito a Vivo você tem que levantar Oh, 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 oh Vem brincar comigo, oh, 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 oh Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo A Bala Tu, a Bala Tu Essa brincadeira está muito sem graça Aparece amiguinha, aparece amiguinha Solta a batida, puto som! Oh, 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 oh Vem brincar comigo, vem brincar comigo Oh, 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 oh Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo Pra terminar Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo O que é isso?